E aí ó caiu barra grande jogo vamos testar agora compra gameplay aqui Neuri disse Ângela e vai passar aqui o ué E aí e como é que passa como é que passa como é que passa como é que passa a entrar aí tá ok ok perfeito vai comprar um refiro para almoço a pede para o Fê já pedi para você dá muito sol para sair sim já passou o protetor solar hoje sim eu esqueci que tinha que pular pegue-se cinco reais volta rápido tô quase acabando aqui perfeito compra refrigerante primeira teste vambora vamos comprar refrigerante aqui temos o erro para falar vai lá o que tá quase pronto aqui e aí ó o almoço tá ficando pronto temos uma é uma tanque é um tanque não é isso aí aí também funciona para sair do diálogo aí ó tô muito suado eu imagino hoje fui para hoje não esses dias aí foi programa de jaraguá do sul foi mais que um com camelo vai logo tô quase terminando de arrumar a mesa todos tem a mesma voz infelizmente estou com gripe não consigo fazer uma voz diferente se dá para ser o primeiro para os diálogos aqui ó ó esse aqui claramente é o jefferson não é jefferson pai ilha sai da frente da tv por favor aqui é o jefferson filho nome de rende vai comprar refri e esse cara o jefferson eu vim me pedindo para você rapaz aí é foda hein aí é foda tchau tchau caraca agora porque tem o som do futebol para ter o som do futebol eu tô ficando louco tem o som do futebol eu tenho tem 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 como não tem 12 esse é meu você 12 é meu mas vamos para o começo então vamos 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 explorar isso aqui direito que é a primeira última para ter é só isso aqui mesmo então vamos lá não precisa ir ao banheiro agora coisa boa e joga esse seu jogo que a que a Angela fez né já se você não quer ser uma do jefferson e o jefferson tá no jogo aí típica casa brasileira muito pica casa de praia brasileira tem que me comprar a referência e voltar para o quarto até o quarto e aqui ó sacada o tigrão tigrão para tigrão para de latir pelo amor de deus ninguém tá mais meu deus tigrão o tigrão pelo amor de deus tigrão o que que você fez tigrão o tigrão muito fofo cara toma essa coçada de orelha pode latir latir aí safado a 12 nós hein não sei se tem alguém aqui tem eu secretamente tenho no jogo que é um vaso juro que não foi eu que quebrei outro vaso só quem foi quem quebrou esse vaso aqui e também do cachorrinho desse apartamento ah tá aqui tá aqui foi a porta set com a porta que saiu da porta só faz sentido são os apartamentos saquei saquei vocês grafos na minha infância o jogo é baseado na infância só um depósito uau esses cartões de visita são muito feios e bem-vindo a matinhos só um depósito parte 2 uma bola de boliche tem que encher o pneu de bicicleta um dia olha coisa linda isso aqui é clássico hein tá em obras isso aqui é mais comum do que parece tanto na vida real grandes histórias do apartamento 11 de matinhos lendário apartamento de matinhos um caramujo fofinho caramujo cadê o caramujo é o easter egg achei o easter egg do jogo vamos ver um belo dia lima lima sorvetes e aí lima oi 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 boa tarde boa tarde me vê um refri por favor lata não vai falar não né ufa nossa achei que ia ter piada lata ao dois litros qual uma pepsi não rapaz refrigerante com cinco letras em cada uma é uma fanta fanta fruta com cinco letras alguma coisa aí tem gelado bem 5 reais aqui obrigado obrigado a você bom trabalho concluíman é um lixo é continue continua fedido achei que eu continue fedendo por um futuro futuro vou voltar para cá aqui ó espero que a gente vai para a praia depois né já tá na praia né coisa boa fanta limão fanta limão fechou fanta limão é isso ou pepsi limão pode ser também ué e o pessoal já saiu aqui em morte muito bom para assistir na hora do almoço acidente de trânsito ocorreu aí na br277 aí que o cara morreu depois de ser atropelado acontece o tigrão com a mim o tigrão come na mesa voltei porque demorou tanto tô com sede abre aí o caraca bicho né meu deus que eu tô tudo no tudo de novo e meu deus é uma programação matem o soika o ídolo músicas não esquece do pessoal pessoal que fez a música especialmente para o jogo ontem minecraft agradecimento os neuri maria jefferson chefe são filho chefe são pílios que agradeço para aceitar a possibilidade do jogo não tem perguntado tendo pedido a permissão é isso é isso zeramos zeramos platinamos o jogo uso dizer platinamos